Música Eleitores insatisfeitos, portadores de necessidades especiais ou com deficiência que querem mudar o local de votação tem até o dia 18 de agosto para solicitar a mudança. Antes de iniciar o procedimento, é importante apresentar um documento digital com foto, comprovante de residência recente, comprovante de débito com a justiça eleitoral e comprovante de quitação com o serviço militar no caso de homens com idade entre 18 e 45 anos. Também é necessário tirar uma foto com o documento ao lado do rosto. Para isso, é necessário também, por fim, acessar o título NET. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Música Grupo Norte de Comunicação Eleições 2022 Música Música